Boa noite a todos que nos acompanham no Marcono Esporte. Observe o site dele com os vários colunistas onde aqui nós estamos. Tem também o canal Marcono Esporte, se inscrever, acompanhar. Participa também entre uma e meia e duas da tarde no Marcono Esporte, seja por áudio ou ao vivo, toda segunda a quarta-feira. E vamos ao de segunda a sexta, vamos ao tempo. Nós estamos com condições aí de tempo com neblosidade, tem aqui a baixa pressão, que vai se deslocar para cá, sem interferir a gente. O ar frio na Argentina começando a avançar aqui para Santa Catarina. O tempo está praticamente fechado em todo o estado, com chuva e períodos de melhora. Tem chuva passando aqui pela capital, como mostra aqui a imagem de radar. Várias e várias ocorrências de chuva ao longo de hoje, inclusive agora à noite também. A temperatura na capital não subiu muito não. A máxima ficou na casa dos 20, 20, em torno de 20 graus. Agora à noite refresca um pouco mais. A chuva foi boa, ajudou bastante no cinturão verde e na agricultura em geral do estado. Mantenha amanhã alguma chance de chuva na madrugada amanhecer, melhora. Sol, neblosidade, dá uma esquentadinha de dia, 22, 24 e cai rápido à noite a temperatura e vento de oeste a sul entrando na região. Mantenha o tempo bom na sexta, sábado, domingo, frio de manhã e esquenta um pouco à tarde e volta a esfriar à noite. Então vamos ter tempo bom a partir de amanhã, do meio, final da manhã para frente. Da Climaterra para o Marcon no Esporte, Ronaldo Coutinho.